Dias telespectadores, informação do Irmãe Rússia, município Ainaru, Nian, Conabã, estudante Bernadette Ximenez, Rússia, município Ainaru, Rússia do Ministério da Educação, atutou o plano Ida Baal Infetocira, nebeka bencedo, nebeha caracla, continuam a cira na escola IA Presecundária. Bernadette Ximenez, estudante Rússia, escola secundária filial, técnico focacional da Rebetua, município Ainaru, Rússia do Ministério da Educação, atutou o plano político Ida, nebe dia. Onde foi a oportunidade, vai ir no Fiaton Sira, nebeka bencedo. Não há caracla, continuam a cira na estudo, e a escola secundária Sira. Dias, e nem atutou o Rússia do Edbanayu, no Sira, niliu vai ir no Ministério da Educação, nian, atutou, e te pode me consideração vai ir no Ministério da Educação, nian, ou e sa, atu lori filial vale, e te ene, a lempe da Cira, nebe maca, cabencedo, ou na não, se a cura do Cira, né, estudo, e a nível ensino presecundária, nian. Não há caracla, não se parte, Ministério da Educação, nian. A tamba questão, né, Ministro, Educação, Juventude e no Desporto. Armindo Maia, e o dialogo, né, até tem. Percupação, né, Ministério, Educação, Juventude e no Desporto. Finaliza a ONU, a política de reentrega. E não vai ser, não vai caber cedo. O Rubele continua a ser em estudo, a nação. Só vai ser, não vai ser. Agora, o Ministério finaliza a ONU. A política de reentrega, não vai ser, 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 não vai ser. E está, assina a ONU, assina a ONU, convenção da ONU, convenção contra a discriminação, contra a FETO. Então, isso precisa implementar. Ministro da Educação, Nemos Hatutam, parte da Educação, Mós, Hala a ONU, assina a convenção da FETO. A maneira do Ministério da Educação, se implementa a convenção, refere. Rurima Roto-Roto e Redireito Renesan, atua acesso pela Educação. O cenário, Basti Noronha, Lucas da Costa, Nia, reportagem.